Nos turbulentos anos 50, surge um destemido. Meu pai sempre me disse, se você vê uma boa briga, entre nela. Um revolucionário. Com seu silêncio, tornaram-se cúmplices dos assassinatos. Um homem que abriu caminhos para Martin Luther King e os direitos dos negros americanos. Em qualquer lugar que eu vá no sul, eu descubro que o negro é obrigado a escolher entre sua pele e sua alma. James Earl Jones é O Pastor. Isso não vai continuar. Filme do mês. Nesta quarta, às 11h30 da noite, aqui na Band.